Grande promoção com tudo em ó, três vezes. Sequência. É isso mesmo pessoal, valendo mais uma grande promoção na sequência pra você comprar produtos de primeira qualidade por um preço muito bom. Dá uma olhada nessa jaqueta aqui. Olha só, é toda forrada e é uma tendência. Jeans, toda forrada por R$ 3.900. Forrada em pé, R$ 3.900. Só R$ 3.900 e você paga em três vezes. E com a calça, R$ 990. Calça jeans feminina e masculina. Feminina e masculina, que bonito, R$ 990. Semibag com bordadinho. De todo jeito tem aqui, R$ 990, olha a calça bolso chapado, olha que muito bonita, muito bonita essa calça. R$ 990, R$ 990. Tem bastante variedade e você pode pagar em três vezes. Qualquer camisa que você estiver vendo, R$ 450. R$ 450 com gola canoa ou com gola tradicional. E essas bermudas por R$ 450. Bermuda com barra virada, meu amigo, muito bonita. Essa bermuda é muito bonita. R$ 450, vamos lá. Esse blazer por R$ 1.500. Blazer masculino de R$ 1.500. Tem o branco também. Tem o branco também. E qualquer peça que regata em javanesa, R$ 297. R$ 297 em variedade de bermudas, R$ 450. R$ 450. Eu vou dar um prêmio, eu vou dar um prêmio, porque eu quero dar um prêmio. Agora eu vou dar um prêmio. R$ 815, 58, 12. A primeira que ligar já ganhou um conjunto de javanesa aqui da sequência. R$ 450. R$ 450 bermudinha em javanesa, bastante variedade. E qualquer peça que você estiver vendo, R$ 290. O que tem aqui, Esther? É, macaquinho, bermuda, blusinha. Vá vendo, vá vendo, vá vendo, vá vendo o que tem aqui. Cada peça por R$ 290 na sequência. Que fica na rua Clodomir, Amazonas, R$ 1.158. Loja 48, 49. Tem um avião passando aqui em cima agora. Esquina com a Silva Corrinha em frente ao Banco Itaú. 8, 2, 9, 10, 20. É o telefone, abre domingo e a promoção vale até quarta. Venha correndo, porque tudo em três vezes, meu amigo. É o telefone, 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 O que é isso?